A CIDADE NO BRASIL 4h43 da tarde 5h43 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 da tarde 6h43 da tarde 5h45 phone 5h43 da tarde 5h43 da tarde 5h43 da tarde Que é pra quem tem problemas respiratórios, né? Então eu tô tomando isso aqui, tem que tomar isso aqui sete dias. E agora eu vou... Eu acabei de chegar, eu fui levar os meninos na escola. Acabei de chegar. Agora eu vou tomar o café. Deixa eu mostrar aqui meu cafezinho pra vocês. É pó assado, que nem fala meu filho. Pãozinho assado. E hoje eu estou com esta blusinha aqui, que eu adoro ela. Ó, o look da pessoa que foi levar a criança na escola, gente, ó. Ó, aí você chega aqui embaixo, a pessoa está de meia. Gente, eu vou levar meu filho assim, ó. Aqui, ó, com meia, ó, em chinelo. Sai fora, fica com o pezão aí gelado e... Eu também não ia pôr tênis pra ir ali, né? Mas só que aqui tem uma avenida aqui. É assim, não é? Não é rua de bairro, sabe? É avenida. Tem um... Um hipermercado grandão, tem várias lojas. Então, eu fui assim, gente. Ai, não. Ai, eu vou ficar, sabe? Fazendo desfile de moda. Seis horas da manhã. Agora eu fui assim mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui meu café. Vou pôr aqui o café, gente. Cafézinho. Acho que eu vou ter que pôr mais leite, que eu não gosto assim. Sabe? Escuro. Eu gosto do carro, mas... Ah, deixa assim mesmo. Vou ter que abrir um leite. Isso aqui que é... Isso aqui acabou. Deixa eu começar aqui. Acho que tá muito quente. Tá muito quente e amargando. Não. Pera aí, gente. Eu vou ter que pôr mais um pouquinho de leite, tá? Espera só um minuto. Aí, agora sim, ó. Tá no ponto que eu gosto. Aí eu fiz esses pãozinhos aqui. Esquentei, né? Assim na panelinha. O pãozinho. Vou tomar café, gente. Tomar um cafezinho bem quentinho. Nossa. Eu gosto do frio, mas... Sinceramente, tá pegando mesmo. Então, eu vou tomar um café e daqui a pouco eu volto, tá bom? Gente, eu tô arrumando aqui. É que tinha uma roupa aqui que eu tinha pegado do varal, né? E olha, não sei se vocês perceberam, mas eu troquei a estante de lugar. Gente, eu tava de saco cheio dessa estante aqui nessa parede, ó. Tinha até um quadro atrás da estante. Acho que eu nem tava lembrando mais. Enquanto não tira esse trambolho daí, né? Tem que ir mudando pra lá e pra cá pra ver se... Se melhora ainda um pouco a... A sala, né? A aparência, né? Aí eu coloquei a mesa mais pro canto de cá e coloquei o computador mais pra cá, né? E coloquei ela encostadinha lá. Lá no cantinho lá. Ah, e só por enquanto. Só pra não... Porque senão eu fico enjoada, gente. Eu enjoo demais, assim, de móveis no mesmo lugar, sabia? Eu acho que é por isso que eu nunca quis, assim, móveis planejados. Porque móveis planejados, você não pode tirar eles pra nada, né? Eles têm que ficar lá naquele lugar pra sempre. Então, foi assim. Ficou assim a sala. Essa roupa aqui é que eu tô dobrando, que tá aqui na cadeira. Eu vou pôr ali pra passar. E, gente, eu tô... Eu tô assistindo aqui agora, ó. Ó quem voltou. A Mara. A Mara Rosa voltou, meu povo. Ô, Deus. Isso aí, Mara. Você tem que voltar. Pode ficar, sabe? Deixar de fazer as coisas que você gosta por causa de gentalha, não. Continue fazendo seus vídeos. Eu adoro seus vídeos. Porque, gente, o que eu mais tô gostando no YouTube... Sério. Assim, o que eu mais tô gostando nos canais agora é... É... Não é aquela coisa... Sabe? Aquela coisa programada. Aquela coisa... Sabe? Parecendo tipo o roteiro de filme que você tem que seguir. Não. É você pegar o seu celular. Coisa mais legal, assim, do YouTube que eu tô achando agora desses canais, assim. Igual o meu. De gente simples, sabe? De gente que... Sem frescurada. O que eu mais tô gostando no YouTube é isso. De você pegar o seu celular. O seu simples celular e sair gravando o que você quiser. Se sua casa tá bagunçada. Se sua casa tá arrumada. Como é que você arruma. O que você usa. Isso que eu gosto do YouTube. Sabe? Isso que eu tô adorando assistir no YouTube. Então, eu gosto de assistir o que eu sou. Eu deixei de assistir muitos canais que eu achei que tava muito... Sabe? Muita fantasia. Muita coisa, assim, fora da minha realidade. Então, eu gosto de assistir o que é a minha realidade. O dia a dia. A dona de casa com os cabelos bagunçados. A dona de casa cuidando dos filhos. A dona de casa arrumando a bagunça. A dona de casa lavando roupa. Lavando louça. Isso é o que eu gosto no YouTube. E o canal da Mara é isso aí. Então, Mara, ó. Que bom que você voltou. Que você continue muitos e muitos anos no YouTube desse mesmo jeitinho aí, ó. Mostrando a sua vida realmente como ela é. Sem fantasia. E é assim que eu gosto. Sem... Que nem aquela música da Maísa. Tem que ser vida real. Mata a cobra e mostra o pau. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui, gente, ó. A casa tá bagunçada, gente. Tá bagunçada. Eu quero tirar esses lençol aí pra mim lavar. Mas como é que lava lençol com... Ó, como tá aqui o par dos meninos. Gente, olha. Cama. Ó, a gente teve... Os meninos teve que simbolhar. Quantos cobertor, gente? Pra vocês não dizer que a gente tá exagerando no frio. Isso aqui nem é cobertor. Isso aqui é uma coxa. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro cobertor, gente. Pra poder passar o frio. E mesmo assim, ainda acho que eles sentiram o frio. Porque o pequenininho... Eu tinha colocado três cobertor pra ele. E ele tava cheio de roupa. Mas ele foi lá pra minha cama. Três horas da manhã foi pra minha cama. Deitou lá, dormiu. Se aconchegou lá comigo e com o pai dele e dormiu. Então... É isso aí, gente. Gente, ó. Gosto de vida real. Sem frescurada. Gente, tô falando assim, meio ofegante. Porque vocês já sabem, né? Como é que é. Asma e fogo. Então eu vou... Eu tenho que tirar esses lençol, gente. Pra lavar. Esses lençol já passou da hora de lavar. Mas... Com esse tempinho aí não dá pra lavar lençol, gente. Como é que faz? Como é que faz pra lavar lençol? Ai, meu pai. Então daqui a pouco eu volto. Eu vou pôr a roupa na máquina agora, gente. E vou continuar ali assistindo o vídeo da Mara, tá bom? O amiguinho de hoje é esse. E esse. Esses dois aqui, meus amiguinhos. Tá de cabeça pra baixo porque eu abri o saco errado, gente. Pessoa sem noção. Abri o saco errado. Então esses vão ser meus amiguinhos de hoje, viu? E o sol está aparecendo agora. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Olha. Que coisa mais linda. Essa flor de maio. De maio e de junho. De junho, né? Não é mais maio, é junho. Olha só como ela tá tão carregada. Ela abriu quase todas já. Tá tão carregada a bichinha que não tá aguentando nem com os cachos dela mais. Tá caindo tudo, né? Ó. As flores de maio eu vou fazer assim. Eu vou... Ressuscitar os... Ressuscitar os vasos lá de baixo. Pegar os vasos lá de baixo. Pegar os vasos lá de baixo. Porque eu tenho os vasos bem grandão. Tipo aquele ali, ó. Grandão. Vou comprar terra. Né? Terra adubada. E... E vou plantar vários vasos de flores de maio. Eu tô aqui, gente. Esquentando o meu almoço. Eu tô esquentando um pouco. É... Sobrou um pouquinho de estrogonofe. Aí eu e meu filho mais velho vai comer. Porque o pequenininho não gosta que tenha arroz, né? Tô esquentando o arrozinho que sobrou de ontem. Que eu fiz ali na panela de arroz ontem. Quando eu tava com preguiça até de fazer arroz, gente. Eu fiz tudo na panela de arroz. E... A gente vai comer... É... O estrogonofe. O... O minha criancinha já tá comendo tudo. Olha, gente. Ele comeu tudo. Mas a mãe fez outra coisa pra ele, não foi? O que a mãe fez pra você? Boca chuja. Hein, boca chuja? A mãe fez arroz, carne moída com batata, né? E batatinha palha. Tava bom? Eu quero mais. Quer mais? É... Beleza. Tá vendo, gente? Tem que fazer o que gosta. Senão, não come. Se não fazer o que gosta, eu não come. Então, eu vou pôr meu prato aqui e já vou. Então, gente. Daquela hora, né? Que eu mostrei de manhã a bagunça. Eu já organizei mais ou menos. Não foi uma coisa bem... Bem, 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 bem. Pra você ver aquela faxina, não, tá? Eu só apenas forrei as camas, varri o chão. Arrumei os quartos dos meninos. Que é a mochila do meu menino. Arrumei, ó. Tá vendo? Arrumei as camas. Dei uma ajeitadinha ali nos brinquedos. É... Lavei a louça, né? O nenenzinho ainda tá comendo. Nenenzinho, põe essa... Essa jarra pra cá antes que aconteça uma tragédia. Aí, ainda, continuo lavando roupa. Já estendi algumas, ó lá. Tá vendo? Aí tem que depois dar uma limpada aqui fora. É... Continuo lavando roupa, né? Tem que lavar. E... E agora eu vou almoçar, gente. Vou mostrar meu prato. Muito chique, sofisticado, lindo. Desnumbre, que nem diz uma amiga aí que eu assisto. Um desnumbre, um luxo. Olha só. Meu estrogonofe. E a minha batatinha palha. E arroz. Eu ia fazer salada, mas eu tô com preguiça de lavar alface. Depois eu lavo pra... Coloco tudo num... Numa vasilha eu já deixo lavadinho, né, gente? Então, pra facilitar a vida. Então, gente, é isso. Eu vou terminar o vlog por aqui. Pra não ficar um vlog enorme. Que eu sei que tem muita gente também que não tem muita paciência pra assistir vlog enorme. Apesar que eu assisto, tá? Eu gosto. Então, vou deixar vocês aí com o meu desnumbre. Meu desnumbre, tá bom, gente? Eu vou almoçar. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dia eu mostro como é que eu faço estrogonofe, viu, gente? Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando aí, muito obrigado, gente. Olha, eu que pensei que eu não ia ter nem 10 inscritos pra estar com quase 190 inscritos. Pra mim é uma maravilha. É um recorde. Então, pra quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa a sua avaliação no vídeo. E até... Tá com frio, filho? E fique com Deus, gente. Bom almoço pra quem vai almoçar. Boa janta pra quem vai jantar. Bom café pra quem vai tomar café e assistir esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fala tchau, filha. Fala tchau. Olha pra mim. Fala tchau. Faz assim. Tchau. Ah tá, ele tá com frio. Ele não quer falar. Então, tchau, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.